Eu tava pensando só em dar IK, então my bad, my bad, não dava não. Talvez se eu fosse um brown, tá ligado? Com o Xin Zhao, o Xin Zhao tomando o primeiro grab aqui, a gente ganha 100%. Não, a gente dá ace, eu entendo que a gente ganha. A gente dá ace? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sim, o problema é que o Olaf tomou o grab, e aí ele já não conseguiu jogar. Xin Zhao toma grab, o Olaf tá fentakill, e aí é ace? Conta Kalista, Blitz, leve é um. Meu Deus, mano, esse é o LoL 2, meu Deus. É bizarro, é bizarro, porque, tipo assim, não tem pra todo mundo. Ah, a gente não dispõe de beleza pra todo mundo. Eu achava que a gente ganhava o level 1, mas... Mas tem que treinar, legal. Se eu tô de brown, a gente ganha. Porque de brown eu tomo grab, tomo ganha alguém, e o holocentro depois, tá ligado? Aí fica o lecal. Esse apliante. Eu vi o level 1 só, acabou aí. Você conseguiu fazer algo que as professoras do Absoluto não conseguiram. Ah, sobrou pra mim. Sobrou pra mim, mano. Deixa eu ir. Guys, tá tudo bem vocês acharem uma coisa e eu achar outra, tá ligado? É uma questão de gosto. E gosto é, tipo, idêntico a cabelo, tá ligado? Essa analogia, ela é muito boa. Gosto é literalmente igual cabelo. Tem gente que não tem. E essa pessoa, que não tem gosto, são vocês. Que não tem cabelo, são vocês. Porque a VAI em inglês é infinitamente melhor do que a VAI em português. Indiscutível. Pode? Pode? Não. Só matar. O que é isso, viado? BR Flip, mano? Sem flash, BR Flip. Tu mata, tu mata. Tu vai pra frente, pô. Minha pressão tá baixando. Não tô zoando. Não tô zoando. Eu tô falando sério. Joga flex. Que flex, dog? Pelo amor de Deus. Como que eu vou jogar flex? Imagina. Eu nascer bom no League of Legends e criar conteúdo na flex? A flex é conteúdo só se envolver outras pessoas. Agora, eu jogar flex tryhard sozinho, eu acho que eu prefiro morrer logo. Já me mata logo, tá ligado? Gente, pelo amor de Deus, quem que liga pra flex no ano de 2023, velho? A flex, ela é só resenha, tá ligado? Ela não é pra ser uma parada tryhard. A flex, ela é uma resenhazinha de cria, pô. Não é tryhard não, família. Tryhard, ela na flex, só os mais infelizes, cornos, solitários do planeta Terra, tá ligado? O que foi? Vocês tão muito tropa, porra. Eu vou mijar porque eu tô agoniado, velho. Olha lá, olha lá. Alguém, alguém? Caralho. O seu boneco, alemão, me deu fir, brother. Porra. Eu vou ficar na sideline permanentemente, eu não vou. Pedrinho. Olha você. Olha você. Como que a gente sabe se o negócio vai dar certo ou não se você tá na T2 batendo som? Lúcer, peraí. Primeiro, primeiro, vamos começar aqui a coisa. Fala direito, não vem igual um troglodita, não. Tá ligado? Essa é a primeira coisa. Pois é, se vier igual troglodita, acabou o treino nessa porra, tá ligado? E tô fora. Então não vem dizendo, olha você. Não, não é levando pro coração, mano. Não, não é levando pro coração. Fala igual gente, tá ligado? Fala igual gente, já começa aí. Se não for falar igual gente, acabou. Comigo acabou. Calma, ele vai. Vai falar igual gente? Primeiro, olha só. Nessa hora. Nessa hora. Nessa hora aí, eu poderia ter ido midi. Eu não fui até o midi de birra ou alguma coisa, porque tava muito confusa a comunicação. Eu não entendi. Como a torre, ela tava muito louvida, eu falei o quê? Bom, então, eu pensei, né, no caso. Bom, então eu vou levar a torre. Só isso, tá ligado? Olha, eu falo que eu vou botar a visão, o cara tá anotando onde é que a gente bota a visão, pô. Olha esse cara. Esse cara é um recogio de up, velho. Jogar pra fumar jungle, ele tá anotando tudo, pô. Bora, 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 bora. Treino diferente, jogar pra fumar jungle. Treino diferente, jogar pra fumar jungle, olha. Só tem que tirar resíduos dessa screen. Inclusive, muito bom. Aqui, eu acho que é uma... Nós não sonhelamos no estado de afundar jungle, porque hoje em dia, não tem como mais dar o erasus, tá ligado? É tipo, roubar um campo... Tá aí, cuidado, tá aqui, ó. Mas a gente não tem, gente não tem. Mas a gente quer alçar. Outei já, já outei, 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 outei. Mano, que feira, viado. Ó, tá tudo low aqui, tudo low, tudo low, tudo low. Isso aqui... Ó, o blitão, mano. Não, que faltava, tio. Pô, é um low de rua, é isso, hein, mano. Caralho, como que eu errei esse aqui, velho? Ouf, assim, não, mano. Ah, toma ela. ai povo aiiiii mesmo Rafa é mesmo Qualidade Precast da Rafa Caralho, velhinho Idoso, idoso, ferrado Cartrite, artrose, terinite, labirintite Metendo lá dessa, ah, não tem jeito Fica na parede, fica na parede Fica na parede, fica na parede Fica na parede Camille, Camille, Camille Mano, quem bateu nisso? Eu, eu, eu Puxa a mid, puxa a mid Puxa a mid Tá bom